Como vocês podem ver aí, ó, tá vendo? Caminhão na calçada, dividindo com pedestre, olha só o aperto que é, tá vendo? Ó o aperto, tá vendo? Um caminhão na calçada, agora olha só, que absurdo, isso aí, ó, isso aí, a fiscalização da 7 Meritim, não vê, tá vendo? Ó, olha a carreta na calçada, lugar de ponto de ônibus, olha, olha que absurdo, tá vendo? Olha só, olha o tamanho dessa carreta, na calçada, olha, olha só, e bem aqui, nesse local aqui, ó, bem aqui, é o local de ponto, aí o pessoal tem que fazer isso, ó, passar pela frente da carreta, tá vendo? Tá vendo? Ó, vim no meio da pista, ó, tô no meio da pista, tá vendo? Pra ver se o ônibus vem, ó, e olha quanto carro vindo, aí eu tenho que voltar, isso aí, Sessão João de Meritim, né? Sessão João de Meritim, onde as autoridades não tomam providência, só querem roubar, a verdade é essa, estamos em entregas baratas, certo?